Havia mais que um desejo A força do beijo Por mais que vadia, não sacia mais Meus olhos lacrimejam seu corpo Exposto a mentira, o calor da ira O afã de um desejo que não contrairá no humor A tortura está por um bris Mas a gente atura e até se mostra feliz Quando se tem o alíbe de ter nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter havido Quando se tem o alíbe de ter nascido Ávido e convivido inválido Mesmo sem ter havido Havia mais que um desejo O que é o alíbe de ter nascido